Olá a todos, aqui trago pra vocês a nova ferramenta do Facebook, que é você conseguir criar posts em 3D na sua timeline, no qual você pode interagir com elas, vê-la em 360, digamos assim. Ok, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter um software 3D, ok? O primeiro passo é ter um software 3D. Ok, você tem que criar um objeto que não passe de 3MB, ok? Ele não reconhece ainda texturas, então você pode abusar aqui dos materiais. No caso do Blender, a gente vai fazer o quê? A gente tem que exportar em .fbx, na verdade, qualquer programa de 3D você vai exportar com a .fbx. Só que a gente vai ter que mudar essas configurações aqui. Em vez desse binário .7.4, a gente vai mudar pra esse aqui. Eu não sei dizer porquê, só sei que quando eu tentei, não deu certo. A gente não vai aplicar os modificadores e vai deselecionar tudo isso aqui, ok? Pra não dar errado. A gente salva, eu tenho a minha pastinha aqui, vou salvar, exportar. Tá aqui, ok? E agora a gente faz o quê? A gente vai vir neste site e vai baixar o programa de acordo com o seu sistema operacional. É um programa que vai transformar o .fbx em .gltf, ok? O meu é o Windows, eu já tenho ele aqui. Cadê? Opa, passei errado. Tenho ele aqui. Agora você vai fazer o quê? Nosso terceiro passo. Você vai vir com o seu arquivo .fbx e vai arrastar ele em cima deste programa. Aperta em executar. Ele vai criar duas pastinhas... Não, duas pastinhas não. Vai criar essa pastinha com dois arquivos. Agora você vai selecionar esses dois arquivos, ok? E você vai deixar aberto este programa. Que vai fazer o quê? Ele vai transformar o seu .lgtf em... Qual que é o nome? Em lgb, ok? É. É um pouco complexo porque é uma ferramenta que está ainda em teste. Você vem aqui, ó. Você pegou ali da pasta, você vai arrastar até aqui. E ele vai baixar um .lgb. Vem aqui na sua pasta. Eu vou deixar organizar tudo na mesma pasta, senão eu confundo. Está aqui o .lgb. Agora, para ter certeza que o seu arquivo vai rodar no Facebook, você vem aqui... Nessa parte de... No Facebook. Que vou deixar... Esses sites e tal, eu vou deixar tudo na descrição. Não se preocupem. Vem aqui. Seu arquivo .lgb. Arrasta ele até aqui. Não escolher arquivo. Você vai apertar aqui em validar .lgb. Aqui, ó. Já carregou. E ele está dizendo aqui que o seu arquivo vai ser... Com certeza vai conseguir postar no Facebook. Então, você pode vir no seu Facebook. Não precisa ser em uma página do Facebook. Pode ser um post seu mesmo. Você clica aqui. Você vai aqui no seu arquivo .lgb mesmo. Clica. Arrasta. Ele vai carregar o arquivo. E pronto. Você pode até mesmo escolher o seu fundo. Tem os fundos com desenho. Você pode escrever alguma coisa. E postar sem nenhum problema. Que ele vai estar aqui funcionando. Lendamente. Espero que esse... Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Que vocês consigam fazer seus próprios posts em 3D. Qualquer coisa, é só deixar o seu comentário com uma dúvida. Ou se não der certo, eu também respondo. E é isso. Até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.